Madeiradedemolição.com, a maior loja de fábrica e outlet de imóveis ústicos do Brasil. Tem liquida já! Essa é a última semana de janeiro do Bota Fora pra você aproveitar. Por exemplo, uma mesa como essa, olha. Mesa de jantar de R$ 1,60 custando só R$ 689. E tem o livreiro X aberto, que tá lindo, só R$ 729. E tudo à pronta entrega. Pra você ter uma ideia, são mais de 40 modelos de mesa aqui. Tudo isso valendo pros outlets de São Paulo, Campinas, Mogi das Cruzes e Curitiba. Não deixa pra depois, curta as redes sociais também, tá? Vem pra cá que tem mais ofertas especiais pra você. Eu vou falar de mesa de centro, R$ 60 por R$ 60. Dá uma olhada aqui bacana, custando só R$ 129, gente. É muito barato. Um espaço com mais de 3 mil metros quadrados. E você também compra pelo WhatsApp, que é o 952616599. A madeira de demolição vem pra cá. Corre, corre, corre.